Essa é a sua rede, tá bom? Ca-ca-caralho, esse é o DJ Caruso, porra Máximo respeito, PH é do menor Quando nós cê fuma skunk, tampa a placa e corta o giro Cabulosamente entrou na mente e fiquei envolvido Que posição foda essa mina é de matar Senta gostosinho demais, de manhã me impede mais, mais Cê fica ciente, nesse lance quente Bebê, pedindo assim, eu vou te meter, meter, meter Eu vou te meter, meter, meter Eu vou te 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 meter Com nós cê fuma skunk, tampa a placa e corta o giro Cabulosamente entrou na mente e fiquei envolvido Que posição foda essa mina é de matar Senta gostosinho demais, de manhã me impede mais, mais Cê fica ciente Cê fica ciente, nesse lance quente Bebê, pedindo assim, eu vou te meter, meter, meter Eu vou te 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 meter